É... Agora quando eu coloco ali fica parado. A gente tá parado, né? Ali fica parado, não dá pra ver. Se alguém tivesse me filmando ali assim, tinha visto que boa. Pô, papai! É... Tô meio gripado, tá quase que eu não vi. Dá uma bolinha, nossa! Vai aí, Guilherme! Vai, Marinho! Vai, Marinho! Vai, Marinho! Ele é novo? Ele entrou agora? Não, ele tá a tempo dando nóis. Paulinho, não falar nada pra você não, 5 minutos. Não falar nada pra você, negócio de 5 minutos não. Aí, ô! 20 minutos. Foi? Falar que você deu 5 minutos pro chat. Quem falou? Se eu ia pro lotador, ele ia pro lotador, ele ia pro lotador, agora não tô comendo nada não. Não tem gol nada com medo de nada. Foi Gilberto, foi... foi... Reginaldo novo? Não, 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 não. Alguém surgiu um assunto ali que... É, falou isso. Não, ele falou que se a gente chegasse mais cedo, se a gente chegasse mais cedo, se a gente chegasse mais cedo, poderia aumentar 15 minutos. Então chegasse mais cedo pra quem, então? Falaram que foi isso aí. É? Daí a gente chegou mais cedo. Não, assim, começou mais cedo. É? Vai ficar com pão duragem. Deixa 5 minutos aí. 10, 15 minutos. Não olha os caras chegam aí, não. O cara não vai... Uniu. Algo. Fica forte, desgraçudo. Não tem vida só de nada, não. Fecha uns olhos e vai embora, porra. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Vamos chegando aí, ó. Aí! Aí! O que você vai? Ó, Neymar! 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 Neymar, que ele dá um lençol, Neymar. Alambretto, alambretto. Nem bicicleta, mas labretto. Porra, você porra. Porra, você porra. O que ele tá se espanhado? Olha a bola, olha a bola. Negócio de chutar de longe. Aí ele vai e chuta rasteiro aí agora Pegou isso aí a gente tem que ir pra frente Sai gol no amarelo aí tem que botar o Serginho lá com o tuníaco Tá me cheirando com o gado de empate Fez Tá lindo que engraçada Legi sozinho Ficava muito empiado mesmo Pô Sozinho Toca bola E aí Vem pra tomar um negocinho Tá falando masinho É, fica velado. É, como é que é que é? É, 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 é. É, é, é. É, é. Com esse frio... Atrás começa. Atrás começa. Até a hora é volta.